Dentista não é de Deus Pois é, meus lindos náticos Eu vou contar um pouco a vocês como é que tá sendo a minha saga de dentista Que ninguém merece Começando com o que? Por que foi que eu resolvi procurar um dentista agora, né só? Tudo campeonato Simples e fácil Depois do ano novo Me veio uma dor de dente insuportável Eu quero dizer, eu já tinha dor de dentes antes, tá? E só tava adiando o dentista Que era a verdade que tava acontecendo E a minha última dor de dente que eu tive Eu tava com tanta dor Mas tanta dor Que eu fui pro dentista com minha mãe, tá? E o dentista pediu pra ele fazer um raio-x Porque eu pensei que a dor do meu dente Era no dente que tava quebrado E quando o dentista tirou o raio-x Ele percebeu que o dente que eu achava que tava sã Que era o dente 24 24? 23 Não, era o 24 Que era o dente 24 Que eu pensava que ele tava sã Ele estava furando Furado por dentro E por isso que eu tô sentindo tanta dor Porque resultado? Vamos fazer um canal Pois é Pense numa pessoa morrendo de dor Quando A médica Deu anestesia Ela furou duas vezes E ela me perguntou Tá sentindo alguma coisa? Lili? Não Não sentindo nada Mentira Tava sentindo sim Que quando ela furou o dente Ela fez Ai, que alívio Ela Menina, você é maluca? Você diz que a anestesia tá pegando? E aí o dente passou E eu não procurei mais dentista Só o que aconteceu A merda da massa caiu E eu também não procurei mais dentista nenhum O dente que ela fez no canal Quebrou E eu também não procurei dentista Fiquei adiando Ai, eu vou fazer Mês que vem Mês que vem eu faço Mês que vem eu faço Eu volto pro dentista Mês que vem não sei o que Não sei o que Não sei o que E esqueci o dentista Tá? Resumindo a história Quando foi depois do meu novo Eu fiquei uma semana Com dor de dente E o Felipe Resolveu ir fazer o orçamento Pra ver qual é o dente Que tava doendo Pra poder arrancar Né? O que que aconteceu? A gente foi Lá no dentista Não, lá na clínica Que eu tô fazendo O tratamento dentário Foi Fizemos orçamento Orçamento que foi De dois mil e quinhentos Acabou em mil Reais Ou desse dinheiro Eu podia usar outra coisa Né? Me tá arrancando Meus dentes Tá? E No tratamento inicial O dentista Me perguntou Você quer fazer canal Ou você quer arrancar Os dentes? Como eu tive Uma experiência Muito chata Com o canal Pois Caiu a massa E eu vou ter Sentido dor de dente Eu preferia arrancar Logo os dentes Que já tava furado Mesmo E eu ia gastar Um dinheiro em vão Pra fazer canal Então arranque Só que gente Eu pensei que eu não ia arrancar Tanto dente assim Eu não aguento Eu cheguei a perguntar A dentista Se ela foi com minha cara Vem cá Se ela foi com minha cara Ela fez Por que Lílio? Porque eu não aguento mais Vim pra cá Ela foi arrancar Ela foi arrancar todo dia Um dente Pois é No primeiro dia Que eu fiz o orçamento Eu já tava me queixando Com dor de dente Tá? E ela acabou arrancando Primeira coisa O dente 25 E foi o dente Que eu tomei Cinco anestesias Pra poder Ela conseguir arrancar Por que? Quando ela puxava O dente Pra dentro Eu sentia dor Quando ela jogava O dente pra fora Eu não sentia dor Aí ela teve que aplicar Mais anestesias E foram cinco E gente Que anestesia chata Poder passar Eu sorria Eu chorava Eu sorria Eu chorava Ai Eu devia ter gravado As minhas reações Com anestesia Tá? Passou Tudo bem Tudo Quando foi Depois de três dias Eu voltei normalmente No dentista Foi mais tranquilo Porque aí Ela só Ela tirou o raio-x E só arrancou Os dentes Que estavam quebrados Que foi Um do lado de cá E um do lado de cá Então ela só arrancou Os dentes que estavam quebrados Fácil de sair As minhas duas primeiras anestesias Já pegou E eu já estava comendo Já normal No mesmo dia e tudo Só esse primeiro dente Que eu não consegui comer Depois de dois dias Eu comecei comendo direito Aí tá Quando foi no sábado Eu comecei a sentir dor No dente do canal Porque eu não tinha arrancado ele ainda Que era o dente 24 Fui para a dentista E falei com ela Oi O dente que a senhora disse Que não ia precisar Arrancar Que a senhora vai fazer Só a limpeza nele E colocar a massa novamente Está me incomodando Vamos tirar o raio-x novamente E nisso aí Tivemos que arrancar o dente 24 Mas o dente 24 Foi um dente fila da mãe Porque ele não queria sair Ele não queria Relata do meu dente O vídeo vai ser aí Ele não queria sair E puxa de um lado Puxa de outro E eu Ai tá doendo Ai tá doendo E toma anestesia Toma anestesia Eu tomei sete anestesia A dentista Juliana Com a minha cara Falei assim Menina Eu to aplicando anestesia Mais forte que tem em você Mas não tá pegando E conseguimos arrancar Porque quando ela tirou Eu já tinha Não tava sentindo mais dor Mas quando ela botou o ferrinho Pra tirar o resto Fazer a limpeza Pra tirar o resto do dente Que tava quebrado Eu senti dor Ai teve que aplicar Mais três vezes A gente fez isso Não foram sete E gente Esse foi o pior dente Que eu já arranquei Passei mal Eu passei Quatro dias Sem comer nada Fora que ela deu Os pontos Muito em cima Do céu da boca Tá E depois de cinco De quatro dias Que o dente tava doendo Eu só tomava sorvete Só tomava leite Com pão Sabe Fazia o leite Esperava esfriar Colocava o pão Pra conseguir comer Não tava conseguindo Me alimentar direito Tava comendo gelatina E tudo Eu acho que agora Eu esmagreço Tava sem comer Eu esmagreço E tudo Então foi complicado Quando eu fui no quinto dia Eu só ia voltar Pra gente na segunda-feira Quando eu fui Num caso Num domingo Eu não tava aguentando mais Eu falei assim Felipe Pega um alicate aí Esteriza ele com álcool E vamos tirar esses pontos Por quê? Porque os pontos Tava já todo solto Tava solto Solto os pontos Que Eu tava com tanto medo Que ele puxasse Do esse Que quando ele cortou Fez assim Os pontos saíram Tava solto Solto os pontos Mas tava me incomodando De comer Tava me incomodando Bastante Eu tive que tirar Segunda-feira Eu fui pro dentista E ela olhou pra minha cara E fez assim Hoje a gente vai tirar A raio-x Tá bom? Os dentes que arranquei Tá cicatrizado Tá bonitinho Tá lindinho Então hoje a gente vai tirar A raio-x Então hoje a gente vai tirar a raio-x Porque a gente vai arrancar O isqueiro E eu fiz Oi? Oi? Como é? Como foi? Como foi? Como foi esse final de semana? Ela fez? Não Eu acho que agora Só tem um quebrado Que era essa parte daqui Que tava quebrada Era dois daqui de baixo Que tavam quebrados Que tinham que arrancar Tá bom? E a gente já arranca Os dois primeiros queiros Eu Hum Tá bom Aí tirou a raio-x E tudo A gente foi É Rancou O que tava quebrado Só que esse que tava quebrado Foi o que mais Sangrou Foi o que não me deu Problema nenhum E o que mais sangrou Aí ela fez assim Eu já consegui estancar o sangue Vamos continuar Eu fiz oi Como eu vou pra ilha Vou passar carnaval na ilha Não quero deixar pra arrancar Depois de carnaval Não A menina arranca Depois de carnaval Então O meu dente do siso Que é aqui no nordeste A gente fala Dente queiro Mas é o siso Só vou arrancar Depois de carnaval Então Depois de carnaval Vocês vêem O fecho aí Dessa história De Lili Arrancar os dentes É Eu vou tentar fazer um vlog No dia que eu for pro dentista Arrancar o siso Eu vou tentar fazer um vlog Um vlog aí pra vocês Tá bom Mas Confesso a vocês Que eu tô morrendo de medo De arrancar esse dente queiro São quatro Dois de um lado Dois do outro Pelo que eu vi Na raio-x que ela me mostrou Que ela vai tirar Outra raio-x facial Os três dentes Estão Nasceram Normais Mas ela vai arrancar Por quê? Porque eles Além de nascer Eles furaram Então Ela não quer fazer canal Pra eu não me sentir dor Posterior Então Ela acha melhor Tirar esses três Queiro Mas o O de cá O de cima de cá Ele tá torto Pra cá Então Eu acho que vai ser Uma cirurgia Mais demorada Do que os outros Aqui Assim Tá Então Depois de carnaval Eu conto a vocês aí O final da história aí De Lili Foi pro dentista Tá bom? Então é isso aí Um beijo Cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau amores